Graças a Deus que está vivo Ah é Deus, vamos agradecer a Deus né Porque suas bênçãos estão chovendo sobre mim Era isso né chuva Bruce por favor não faça isso porque tudo que acontece tem uma razão Eu não preciso, isso é um clichê, isso não serve pra mim Mas vale um pássaro na mão que nós voando Eu não tenho pássaro, eu não tenho mão Eu levou meu pássaro em minha mão Tá entendi, então Deus está te perseguindo é isso? Não, ele está me ignorando completamente Ele está muito culpado dando pro Evan tudo que ele quer Ah que ótimo Sam, mas errou o alvo O Porsche é aqui Não briga com ele, é só um cachorro Ah não, é culpa de Deus, que controla mal o Sam Tá legal, já chega, quer parar de se fazer de Marte Eu não estou sendo Marte, eu sou uma vítima Deus é um garoto malvado sentado perto de um formigueiro com uma lupa E eu sou a formiga Ele podia consertar a minha vida em 5 minutos se quisesse Mas ele prefere queimar as minhas anteninhas e viver com doce Tudo bem querido, eu sei que você está zangado É totalmente compreensivo que a Eva fez a Chloe errado Mas hoje podia ter sido muito pior Eu estou feliz que seja bem Como é que é? Eu não estou bem não Eu não estou feliz Eu não estou feliz com um emprego medíocre Eu não estou feliz com um apartamento medíocre Eu não estou feliz com uma vida medíocre Então é isso que você acha? Que temos uma vida medíocre? Não tem nada a ver com você Comigo? Como poderia ter comigo? É com você É sempre com você Perfeito Perfeito Eu quero o pior dia da minha vida com uma porção extra de culpa, por favor Eu vou fazer a tua vida com uma porção extra de culpa Eu quero eu ir embora Eu quero o pior dia